Qual a importância do Swipe Files para Copywriters? A importância é que os Swipe Files são modelos de copy validados. Então, você abre um Swipe File, você sabe que se você seguir mais ou menos aquela estrutura, você vai ter um resultado bom. Vai ter um resultado extraordinário, espetacular? Talvez sim, talvez não, quase sempre não. Então, porque não é assim, você usa uma copy que deu certo e muda o produto, muda os dados, as informações e ele vai dar certo de novo. Muda o público, muda o ticket, muda o branding, entendeu? Então, tudo acaba sendo relevante. Mas as chances são de que o resultado vai ser bom, porque é uma copy já validada. Então, pode não ser espetacular, mas pode ser bom. Ou ainda, você pode não usar o Swipe File, mas você usa como base para o texto que você vai escrever, um texto do zero, mas que o Swipe File te deu ideias. E aí sim, você vai estar explorando bem. Eu acho super válido, eu tenho o meu arsenal do Swipe Files e não abro mão.